Este matagal sem fim Esta estranha, este rio seco Esta do que morre em mim Não descanse nem dorme cedo O retrato da minha vida É amar em segredo Quer saber de mim E eu vivendo a sua vida Deus no céu e você aqui A esperança que me abriga Estes campos não travem flores Já se espera uma boa colheita E tudo parece ser rio Fazendo a vida tão direita Mas e você o que faz Que não repara no chão Por onde tem que passar E pisa em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo que eu queria Ser teu homem O ser amado de todo dia Este matagal sem fim Este matagal sem fim Este rio seco Este rio seco És da dor que mora em mim Não descanse nem dorme cedo O retrato da minha vida O retrato da minha vida É amar em segredo Não quer saber de mim Não quer saber de mim E eu vivendo da tua vida E eu vivendo da tua vida Deus no céu e você aqui Sendo a vida Sendo a vida tão direita Mas e você o que faz Que não repara no chão Por onde tem que passar E pisa em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo que eu queria Ser teu homem Teu menino Ou ser amado de todo dia E eu vivendo da sua vida Minas letras Dominguinhas e Djalã É isso aí